Olha ela aí, até que enfim deu certo! A pirralha que me roubava pão de queijo na faculdade! Oi, Gabriela! Tudo bem contigo? 10 anos desde essa época, né? Nem parece, tudo bem. Não fala o tempo, cara, porque aí essa parte branca aqui o pessoal vai se ligar, entendeu? Não faz isso! Gabi, Gabi, seguinte, antes de mais nada, eu sempre faço uma pergunta pra galera que vai trocar uma ideia comigo, que é o seguinte, quem é o CPF Gabriela? Ô meu Deus! CPF Gabriela, então. Gabriela ainda, né? É uma jovem com bastante responsabilidade, né? Que já assumiu bastante responsabilidade na conjuntura do nosso país, né? E que uma pessoa, digamos assim, bem revoltada, mas com essa revolta canalizada, né? Organizada. É, esse é o CPF da Gabriela, essa pessoa. Ela é simples, ela é singela, ela é quase, quase pragmática. Ela não é pragmática, porque ela se mete em cada encrenca, que aí o pragmatismo vai pro vinagre, não tem como. Mas, cara, vem cá, como é que tu se meteu na União da Juventude Comunista? Então, como tu tava falando, eu fiz o ensino médio aqui em Blumenau, né? Eu sou de Blumenau, fiz o ensino médio na FURM, enquanto você tava fazendo a faculdade de Direito. E ali eu já tava me envolvendo com o movimento estudantil secundarista, né? Já tava organizando o Grêmio Estudantil, participava de alguns movimentos na cidade, assim, mas não era organizada politicamente de fato, né? Participava aqui ali de uma coisinha, tinha meus estudos. Passei no vestibular da UFSC, fui pra Florianópolis estudar ciências sociais, né? Bacharelado. E aí, no meio daquela coisa toda, né? Pô, menina ali com 17 anos, né? Que já tinha esse ímpeto, né? Essa vontade de fazer alguma coisa, de se mobilizar. Chega numa universidade federal, com um monte de gente vindo dos mais diferentes tipos de lugares, né? Querendo ou não, o movimento estudante universitário é uma coisa que tem uma frequência muito grande de atividades, e eu fiquei maravilhada, né? Fiquei maravilhada. Já cheguei lá no meu primeiro semestre, já rolou mó confusão. Um negócio que ficou conhecido como o levante do bosque, né? Então, no meu primeiro semestre já teve uma ocupação de reitoria. Fiquei, ai meu Deus do céu, né? E desde que eu entrei na UFSC, eu não consegui largar o osso. E aí, nessa coisa toda de movimento estudante universitário, eu conheci a União da Juventude Comunista, né? Que, pra quem não sabe, é a Juventude do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Que, inclusive, em março, aí, tá fazendo 100 anos de história. E, desde lá, tô aqui. Já são oito anos de militância organizada junto dos comunistas. É isso. Tá, velho. Mas, assim, ó, eu vou te cutucar. Eu vou te cutucar muito, porque eu acho importante. Até teve um cara que comentou numa publicação, numa publicação do Instagram, que, ah, vocês só vão falar com a juventude comunista ou vão falar com outras juventudes. Aí eu fui dar uma fuçada, né? Desisti. Deu preguiça. Deu preguiça. Deu preguiça, parei. Parei de fuçar. Mas, a pergunta fica. Cara, essa questão do comunismo propriamente dito, assim, né? Como é que tu, como é que, qual é essa pira, assim? Como é que, pra ti, eu sei, eu já fui do movimento estudantil, fui de uma organização socialista, que era MR8. Em algum momento, nós tínhamos, acho que era meio socialista comunista, então a gente tinha essa vertente e tal. Mas a pegada era outra. Os tempos, e não estamos falando de tanto tempo assim, estamos falando de 20 anos. E 20 anos não é quase nada do ponto de vista histórico. Pra vocês hoje, como é que é bancar esse discurso do comunismo? Tendo em vista Santa Catarina, por exemplo, que tem gente que todo dia reza um Pai Nosso, dobra o joelho, pega a bengala e vai ver se tem um comunista debaixo da cama. Como é que é discutir comunismo em Santa Catarina? Então, eu acho que algumas coisas devem ser pontuadas aí. Primeiro, que é difícil, né? É difícil, porque eu sou de Blumenau, né? Eu nasci aqui, quando eu era adolescente, meu Deus, tu lembra de mim uma pirralha? Chata pra caramba. Sempre com a resposta na ponta da língua? Sempre foi muito difícil bancar essa ideia, enfim, esse projeto aqui na cidade. Então, olha, é algo que exige muito estudo e muita persistência e também ser vacinado contra alguns tipos de ataques que a gente vai sofrer, querendo ou não. Que eu sofro desde a adolescência e que hoje, que nem eu digo, eu não sou vacinada, cara, sabe? De, ai, vou pra Cuba, ai não sei o que lá. Irmão, se o cara vir com essa pra cima de mim, eu vou saber como lidar. Então, essas coisas, elas não me afetam mais. Esse tipo de coisa mais, assim, mesquinha, né? Quando é algo mais sério, aí a gente lida de outra forma, né? Mas também tem, hoje, uma abertura maior pra falar disso com um certo público, né? Com um público mais jovem, né? Com essa galera que, querendo ou não, tá querendo discutir o Brasil, tá querendo discutir conjuntura, tá revoltado com o Bolsonaro. Essa pessoa, às vezes, não é um comunista, por mais que, né, Ah, esse é comunista, virou um jargão, né? Virou, enfim. Mas com essas pessoas que estão dispostas a debater e a fazer algo pela mudança da conjuntura, por uma melhora da conjuntura, né? Pelos nossos princípios, é claro, é mais fácil conversar com essas pessoas, né? E tem, sim, sempre gente disposta a descobrir um pouco mais, a pelo menos não se deixar levar tanto por fake news e por discurso pronto, entendeu? E aí que mora a nossa esperança, né? Nossas pessoas que... Cara, a juventude hoje tem sido mais aberta pra falar sobre essas coisas, na verdade, né? Porque tem... Mas tu sente isso mesmo? Mas tu sente que é... Hoje eu vi uma matéria no Jornal do Almoço, a galera falando que a quantidade de pessoas, de molecada, se inscrevendo pra votar, aumentou muito, cresceu bastante. Tu realmente sente que há uma abertura nessa molecada pra discutir política? E política na veia, né? Porque discutir política partidária, política ideológica, porque é isso, é discutir ideologia. Essa conversa fiada, de que esses babacas isentaram pra se eleger, dizendo que, ah, seria uma campanha sem ideologia, seria um governo sem ideologia. Assim, é conversa pra boidunir. Voltando pra ti, como é que você enxerga essa molecada hoje e aí discutindo política ideológica, propriamente dito? Eles estão abertos a isso mesmo? Aí é que mora a dificuldade. Aí é que mora a dificuldade. Porque quando a gente vai falar de como, o comunismo, tá pra além de algo estético, ou algo superficial, entendeu? Porque dentro de uma certa bolha, é legal se dizer comunista. Porra, que massa. Entendeu? Ainda mais, digamos assim, da galera de rolê, digamos assim, sabe que eu faço parte? Porra, bacana. O cara é um rebelde, ele é um comunista. Sendo que não é sobre isso, né? E aí que entra a dificuldade. Não é nem falar sobre ideologia exclusivamente, é falar sobre organização política. Essa é a dificuldade. fazer essa galera que tem simpatia, que tem interesse de debater isso, se organizar politicamente e fazer disso um compromisso diário, um compromisso frequente, né? Essa é a grande dificuldade. Transformar toda essa curiosidade, esse interesse em debater, em discutir, essa revolta em organização. Essa tem sido hoje o nosso maior desafio. E aí, a partir desse desafio, entraram outras, entra outras discussões bem importantes da nossa região. a produção até me mandou aqui, não confundir PCB com PC do B, tá? O PCB é diferente do PC do B. E olha, tem diferença, viu? Tem muita diferença. Tem o Nutella e tem o Raiz. Eu até vou criar uma cisânia aqui. Tem o Nutella e tem o Raiz. E aí, o problema é de vocês. Vocês que decidem quem é o Nutella e quem é o Raiz. Quem tá fazendo 100 anos, que diga. O que temos no mundo de exemplos, de tentativas de implantar um sistema comunista, se aproximam da proposta de Marx? Então, eu acho que sim. E por que isso? Porque a gente tem que lidar com a realidade, né? Aquela pessoa que se diz um marxista, né? Que analisa a realidade através desse instrumento, através disso, né? Do marxismo. Ela vai somente poder fazer a crítica e propor melhoras com experiências reais. Então, a gente tem das experiências reais de tentativa de socialismo, de transição socialista, a gente pode dizer que tem sim relação, né? Eu acho que é extremamente irresponsável quando parte de uma esquerda que se diz socialista, né? dessas experiências, né? Porque é através dessas experiências reais que a gente vai poder dar exemplo de avanços que a gente pode ter e também de fazer críticas quando necessário, certo? Eu acho que é isso, assim, que isso responde. E aí é interessante tu colocar essa questão com essa crítica à parte dessa esquerda, ou dos pseudos progressistas e tal. Cara, como é que é para a mulher dirigente partidária de um partido, né? Partido Comunista discutir principalmente com o esquerdomacho, que eu costumo dizer, né? O cara que se coloca de esquerda, mas ele é rei de se comportar, às vezes até com um comportamento pior do que o cara de direita. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu rebate? Como é que tu combate isso? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, nas minhas conversas pessoais, até dentro da organização a gente tem espaço para falar sobre isso. E isso é algo que me pega muito pessoalmente, né? Como eu falei, eu comecei a militar, né, de forma organizada muito nova. Eu não tinha nem completado 18 anos ainda, sabe? Então, desde lá, eu tive que criar uma personalidade, né, muito, muito combativo, muito reativo, falar muito firme para ser ouvida, né? Isso tem pontos negativos, mas isso tem pontos positivos também. Só que a minha recomendação, porque, por exemplo, hoje eu tenho 25 anos, então eu vejo, por exemplo, meninas de 17 até menos, menos idade, entrando na organização, então a gente tem que fazer esse trabalho, nós que viemos antes, fazer esse trabalho de encorajar, de tipo, não, vai lá e fala. E é um trabalho constante. Mas, eu individualmente, né, individualmente, eu, enquanto pessoa, tu me conhece há um tempo, tu sabe como é que eu sou, né? Sabe que eu gosto do embate, eu gosto da franqueza ao falar, eu prefiro um debate acalorado e sincero do que uma conversa mediada. Tá bom dormir. E, sabe, e sem nenhum conteúdo. Então, eu fui naturalizando essa franqueza e esse enjecimento, assim, da voz e da personalidade mesmo, para lidar com isso tudo. Eu acho que, infelizmente, né, como as coisas não são como a gente gostaria que fosse, a gente tem que criar um certo escudo, uma certa casca para lidar com essas coisas, né? E ter muito pulso firme de expor isso e de tratar desses problemas dentro das nossas organizações, sejam elas dentro dos nossos partidos ou dentro das frentes que a gente faz parte, dentro dos coletivos que a gente faz parte, né? Eu acho que é isso, assim. Eu quero dar boa noite aqui para a galera que está entrando, principalmente pelo YouTube U, o Osni, dizendo que está com saudade de me ouvir, sempre bem acompanhado, isso eu tenho certeza. Fala um beijo, meu lindo. Fábio Davi, chegou a Xé, meu velho. Colofé, Mãe Valquíria, a Renata coloca, né? Boa noite, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, coisa bem diferente, coisa bem de manezinho falar outra coisa. O Lucas Gonçalves dá boa noite aqui, e aí a galera que está ali assistindo, porque eu estou adorando essa audiência, eu queria pedir um favor para vocês. Aquele recado, aquele recado meio tosquito, sabe? Curte o vídeo, curte a página, curte o Instagram do informe Blumenau, curte o meu, curte o da Gabriela, depois vamos colocar o arroba da Gabriela. Fala, mano, colopelo ronchicão, beijo. E o pessoal da galera que está assistindo pelo YouTube U, compartilha, dá essa força para nós aí, ajuda nós, porque é o seguinte, a Renata te colocou para mim no inbox, o seguinte, a gente tem que quebrar o algoritmo da Matrix e fazer entrar e quebrar essa Matrix. Então a gente tem que dar um jeito de fazer os conteúdos pretos irem mais longe e o YouTube tem essa mania de querer nos esconder. Então se você puder nos ajudar, falando em esconder, a Gabriela por muito tempo e ainda é, foi uma tremenda combatente, eu gosto de usar essa expressão, uma combatente desses grupos neonazistas que tem em Blumenau e sempre tiveram e sempre tiveram aqui. Para vocês terem uma ideia, o partido nazista no Brasil era o segundo maior partido fora da Alemanha nazista à época da Segunda Guerra, para vocês terem uma ideia. Em Santa Catarina era o segundo maior estado em número de filiados ao partido nazista. Por que que eu estou dizendo isso? Porque tudo é história. a história ela ajuda a estruturar a sociedade que a gente vive hoje. E aí a partir dessa estruturação, quando a gente discute a questão do racismo estrutural, é um contexto histórico. De tudo que aconteceu no passado vem se enraizando e acontece as coisas que acontecem nos dias de hoje. Com relação ao nazismo não é diferente. A gente ter tido, a gente ter sido na verdade, o segundo estado perdendo apenas para São Paulo tendo o maior partido nazista fora da Alemanha já era uma coisa maluca. Para Santa Catarina na época ser o segundo estado com mais nazistas filiados é insano? Não sei. A gente precisa entender o contexto histórico para entender o porquê disso tudo. No primeiro contexto é de que os alemães que chegam para o sul chegam os alemães e se filiam a esses partidos porque é um do pré-requisito para você fazer parte do partido nazista à época era ser alemão nato nascido na Alemanha. Eles até aceitavam os tupiniquins mas sempre estavam num segundo escalão dentro do partido. Então você pseudo neonazista tupiniquim saiba que você estaria num patamar abaixo vamos dizer assim você estaria na segunda classe do navio e morreria afogado ou provavelmente numa discussão estrutural dentro desse partido nazista. Aí entra a nossa pauta principal. Há cinco anos atrás eu recebi alguns ataques neonazistas com cartazes colados aqui na porta de casa no escritório e tal e cartazes espalhados pela cidade. É bem verdade que esses cartazes já vinham sendo colados há muito tempo. Esse movimento neonazista em Blumenau já vinha se manifestando há algum tempo. Não sei por que cargas d'água até hoje a gente não sabe dizer porque os caras encasquetaram de colocar os cartazes aqui na porta. nas investigações eu estou fazendo um preâmbulo aqui para introduzir a Gabriela na discussão. Nas investigações comandadas pelo doutor Lucas delegado de polícia civil ele à época ele chegou a dizer o seguinte que Marco essa célula esses caras que te atacaram coloca no ar aqui produção os cartazes para a galera lembrar como era a parada. À época o doutor Lucas ele colocou para mim o seguinte Marco a investigação chegou a tal ponto que nós conseguimos descobrir que parte dessas pessoas que estavam te ameaçando um deles foram fazer propaganda foram fazer propaganda e foram fazer um curso de como é que chamava curso como é que chama Gabi que são exércitos paramilitares foi fazer um curso de paramilitar na Ucrânia vejam só na Ucrânia muita gente está ouvindo a Ucrânia hoje muita gente aí o cartaz olha que coisa macumbeiro antifa como é que é negro comunista antifa e macumbeiro eu só li verdade nessa história aí sou comunista que não eu não me achava tão comunista assim acho que eu até aceito comunista é um adjetivo que está sendo usado então eu aceito esse adjetivo tá bom querido pode me chamar de comunista e esses caras faziam esses cursos na Ucrânia e a Ucrânia é um verdadeiro expoente desse desse tipo de gente pelo mundo todo e aí o seguinte galera Putin eu vou pedir para a produção coloca ali bem em letras garrafais Putin é um bandido ponto ele é maluco ele é um cara que tem ele está sentado em cima de uma ogiva nuclear para ele usar ele não vai pestanejar ele vai querer usar ele já fez muita coisa cruel mas essa galera não justifica as agressões não justifica as mortes guerra é guerra e a primeira vítima da guerra é a verdade então a gente tem que tomar cuidado também quando a gente faz essas discussões como eu não manjo nada de direito internacional eu só fico com o que me é o que me toca hoje existe um exército paramilitar lutando mesmo sendo neonazista lá na Ucrânia e tem cara saindo daqui do Brasil e indo para a Ucrânia fazer essa luta se dizendo um humanista se dizendo pessoas muito preocupadas com isso mentira são pessoas tão más quanto o próprio Putin e aí eu te jogo eu jogo para ti feito esse epílogo gigante eu jogo para ti o seguinte Gabriela me conta como é que você combatia essa raça que estava aqui eu digo raça raça ruim essa corja que saíram do esgoto e com o Bolsonaro no governo eles se sentiram muito mais à vontade de colocar a cara para fora já colocando em voga a discussão do final de semana um babaca no meio do show da banda como é o nome dos caras da banda Jorge Vision é o nome da banda da galera a galera da Jorge Vision fazendo um som maneiro no Arroy não sei que cargas d'água deu na cabeça do infeliz que me solta uma saudação nazista para a banda os caras da banda pararam o som deram um chamado no cara e o cara foi retirado de dentro do Arroy e aí a galera leu o comunicado do pessoal do Arroy que foram contra na hora colocaram o cara para fora não chamaram a polícia porque não deu tempo que o cara se esvadiu do lugar do espaço então assim eu te pergunto Gaia eu sempre vou te chamar de Gaia não adianta Gabriela como é que essa pegada como é que ficou esse final de semana me conta como foi essa pegada ali tu sabe mais ou menos os bastidores e tal e me conta como é essa luta em Blumenau contra esse bando eu não estou podendo falar palavrão difícil isso é difícil então eu vou tentar dar uma contextualização mais geral assim né porque teve um momento antes de eu ir para Florianópolis né que o trabalho era basicamente de investigação e articulação e juntar informações né na verdade o combate é perpassa sempre por isso né para a gente ter o máximo de informações possíveis para a gente o que não individualizar o caso não achar que a representação do nazismo no Brasil em Blumenau é figura x y z lógico tem figurinhas como daí esse sujeito aí do final de semana e outros também que a gente pode citar aqui da nossa cidade que já apareceram na mídia já são podem ser pessoas mais corajosas né mais descaradas mas tem muita coisa por trás e é esse muita coisa que a gente precisa cada vez mais investigar guardar essas informações e pensar bem o que que nós enquanto né pessoas que queremos combater isso podemos fazer né e aí depois eu fui como eu fui estudar em Florianópolis isso continuou lá né o pessoal aqui em Blumenau continuou guardando informação descobrindo de um ou outro engraçadinho por aí né e e aí fica essa questão de investigação e de saber até que ponto vai se é um aleatório que tem essas ideias individualmente ou se ele faz parte de alguma organização na era que ano era aquilo era meados de 2013 e 2014 quando eu ainda tava no Blumenau tinha uma célula bem 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 famosinha aqui na cidade né mas até então era aquilo assim era meia dúzia de engraçadinho que colavam os lãs pela cidade e tava ali né fui pra Florianópolis tem lógico né em todo canto tem esses engraçadinhos no movimento estudantil a coisa é um pouco mais descarada porque eles tem mais trabalho Gabi eu só vou falar desculpa te cortar eu tô incomodado com engraçadinho não não eles são bandidos tem isso né o adjetivo que eu dou pra eles são bandidos eu eu me incomodo com engraçadinho porque dá uma entonação de que ai são é pirralho fazendo fazendo bobiça não é é bandido aí é que tá eles fazem parecer que é isso pois é não sabia ai mas meu Deus vocês estão exagerando no movimento estudantil eles agiam exatamente assim sabe eles apareciam por exemplo numa foto fazendo enfim com alguma simbologia enfim ai não vocês entenderam errado eu lembro até hoje de quando enfim numa certa eleição de DCE né enfim com as chapas ali concorrendo campanha de DCE tudo mais uma certa chapa o nome inclusive era chapa zero né sempre todo ano tinha tal da chapa zero que conforme os anos iam passando a conjuntura ia se transformando nisso que a gente tem aqui hoje né eles ficavam mais empoderados por assim dizer pra ser cada vez mais descaradamente um neonazista um neofascista a ponto de que numa reunião que foi organizada pela comissão eleitoral né daquela eleição a gente tava lá numa reunião bem grande cheio de gente porque tinha dado maior confusão por causa de uma foto que a chapa zero tinha feito que digamos assim foi descaradamente uma ameaça às mulheres de esquerda da universidade né e o conteúdo foi isso e a gente tava naquela reunião pra discutir tal tal os caras enfim esses canalhas eles argumentavam o que de novo esses argumentos nessa linha ai vocês entenderam errado vocês levam tudo tão a sério chegaram a dizer o seguinte não são vocês a favor da democracia a gente só quer a nossa liberdade de expressão lembra do caso do monarque ali esse discurso ó é velho entendeu e ele sempre vem trabalhando no mesmo discurso pra além disso em provocações assim tudo mais eis que nessa reunião da comissão eleitoral surge um sujeito mascarado enfim com o rosto tampado todo todo de preto assim ele entra faz uma uma saudação nazista e sai da sala entendeu só que assim obviamente ele não saiu ileso né ele foi pego por uma galera antes deu uma arma mas assim ali eles eram mais organizados no sentido de terem um local específico de atuação né ali no movimento estudantil enfim eles trabalhavam basicamente implodindo os espaços do movimento estudantil e destruindo tudo que eles podiam destruir né aqui em Blumenau volto pra Blumenau em 2017 eu voltei pra Blumenau a conjuntura já tava mudando a conjuntura já era outra né já tava um pouco mais quente digamos assim né e aí agora eu percebo que de novo né esses caras mesmo aqui que não tem um local de atuação tão frequente eles estão se sentindo novamente empoderados e aí sobre o caso do arroz especificamente né viu Gabi a Camila acabou de entrar Camilinha entra aqui pra nós trocar uma ideia junto Olá Camila beleza tudo jóia pessoal pra quem não sabe tá tudo certo tá tudo certo pra quem não sabe a gente tava entrando Camila só pra te colocar a par a gente tava trocando uma ideia e fazendo um epílogo aqui colocando uma linha do tempo pra nós pra mim como uma das vítimas desses canalhas desses neonazistas a Gabriela colocando o ponto de vista histórico do combate que ela faz a esses caras há muito tempo e aí a gente ia entrar no episódio do arroi desse final de semana onde um babaca simplesmente saca uma saudação nazista e disse vítima de perseguição e saiu correndo foi embora e tal não sei o que e tu tava lá a Gabi ia começar a falar mas eu já corto a Gabi porque eu sou um esquerdopata machista e eu vou colocar pra outra mulher falar Camila conta pra nós como foi então meu ponto de vista como aconteceram as coisas foi realmente muito rápido como como foi falado nos notas oficiais tanto que eu mesma no momento não via saudação eu percebi o que tava acontecendo quando o Chirua cruzou ele que é o vocalista da banda do Jorge Mison tava no palco e começou a falar tu é nazista e agora cumprimou com a cabeça enquanto fazia saudação e aí então começou um movimento bem rápido mesmo realmente tanto quem tirou ele tanto em seguranças quanto quem tava na casa até chegou até quem tirou ele na verdade foi alguém que tava na festa realmente a segurança e aí depois o cara foi embora foi isso assim pra mim a história se resume a isso houve um ato no exista confirmado e aí o seguinte a galera da banda a galera da banda o que me chama atenção é justamente isso e é muito louco isso porque assim o vocalista da banda pergunta ou eu não posso falar palavrão mãe desculpa se eu falar palavrão o canalha simplesmente é perguntado se ele é nazista ele diz que sim então assim de novo Gabi não é inocente não são pessoas inocentes esse discurso é tão maluco porque o próprio Bolsonaro faz ele diariamente o discurso do Bolsonaro é dessa forma de uma hora ele diz se encaixar ele deixa se não encaixar ele volta atrás diz que não disse ou é a culpa de quem ouviu percebe? então assim é muito louco isso cara parece que estão testando sempre assim tipo ah vou ver se dá certo aqui se deu beleza vamos mais pra frente se não deu ah não vocês estão exagerando é engraçado o benefício da dúvida é nada a branquitude mesmo assim né a gente tem vários exemplos aí de de crimes não cometidos e de pessoas negras presas né porque e de pessoas brancas cometendo crime e o benefício da dúvida sendo dado né tá mas fez não fez ah então tá bom pode ficar tá pra mim é isso que fica muito evidente assim né eu falo de um lugar de mulher negra então a racialidade vai atravessar nesse momento então pra mim é isso que fica muito gritante nessa situação o benefício da dúvida é um privilégio branco e é muito louco isso sim 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 e é muito louco isso porque por exemplo né eu eu disparo mensagem divulgando o programa sempre uma hora quarenta minutos antes do programa entrar no ar eu disparo no whatsapp a lista de transmissão e tal e aí fazia um tempo que esse cara não não me respondia ele me respondeu com um vídeo do Ciro Gomes provavelmente eu ainda não vi o vídeo mas na campanha de dois mil e vinte dois mil e vinte é não dois mil e dezoito na campanha de dois mil e dezoito o o Ciro Gomes na época ele chegou a dizer a seguinte frase temos que ganhar a eleição porque temos que barrar um movimento fascista que vem do sul ele disse isso e usaram isso por muito tempo pra mim encher o saco porque a época e eu acho que até agora é sabido que eu prefiro o Ciro na presidência do que qualquer outro candidato que está sendo colocado aí ele me enche o saco dizendo que ele estava sendo xenófobo com o pessoal do sul não cara pálida não a quantidade de neonazistas que tem aqui no sul nós só estamos olha estamos perdendo por muito pouco pra São Paulo estamos perdendo por muito pouco pra São Paulo uma das maiores uma das maiores quantidades de células nazistas que tem é em Blumenau velho pode falar desculpa não não manda a virtualidade é ruim parece que a gente vai cortando um ao outro mas o que é muito louco porque pra mim é óbvio eu acompanhei o seu caso lá dos anos atrás e conversando o pouquinho que eu conversei com a Gaia ela trouxe que existe todo um afiamento existe um acompanhamento dos grupos que é uma coisa muito grande pra mim é uma outra realidade que eu estou acessando agora muita informação que chegou sobre grupo nazista neonazista um pouquinho que eu pesquisei pra poder participar aqui também eu vi várias manchetes sobre movimentação aqui né e neonazista e eu tenho um caso mesmo que foi arquivado foi pra frente e tal e eu vejo que isso tem muito a ver com o debate raso né a gente ainda tá tendo que falar o óbvio né apontar e dizer olha foi um ato foi um ato nazista a gente ainda tá tendo que falar o óbvio então é por isso que a gente não avança no debate né porque eu eu vendo muito que a branquitude daqui não se permite dialogar sobre sabe é quase como se fosse com eles como se o acusamento fosse com eles se você tá se doendo com isso ela é muito informal mas o problema tá em dia eu acho que isso que a Camila colocou é é fundamental assim porque quem é que tem o privilégio de relativizar isso de não se importar com isso de achar que ah são só os caras aí é só brincadeira é só brincadeira não vai que ele tava bêbado e não gente gente é que nem eu tava falando hoje né porque essa desde que aconteceu aquilo tem tem dado o que falar discussão treta enfim né quando acontece uma coisa dessa muitas coisas vêm à tona e é que eu falo gente isso sobre isso é uma disputa é sempre uma disputa num lugar ou está uma pessoa dessa um nazista né ou está um nazista ou estão seguras as pessoas LGBT negros e negras enfim né não tem como conviver não tem não tem se tem um cara desse numa festa num encontro seja onde for a segurança dessa desse outro grupo de pessoas está em risco está em risco e essas pessoas negros e negras LGBT enfim né tudo que envolve aí mesmo se elas não levantarem bandeira digamos assim elas estão em risco ainda entende não precisam falar muita coisa para estarem na mira desses caras entendeu é esse foi o meu sentimento assim na sexta acho que desde lá eu tenho muito medo de ter segurança muita dúvida porque realmente é um mundo novo que apareceu para mim uma reação é um mundo novo né que é a hostilidade e a presença de nazistas aqui sempre foi muito real e muito presente assim né mas eu digo quando eu vi do meu lado é aquele ato que para mim significa muita coisa que ameaça a minha existência diretamente para mim foi muito chocante assim justamente porque para mim parecia que eu estava num lugar seguro né é eu me parecia muito que era um rolê que já fugia a regra que já rompia com a lógica hegemônica da sociedade então eu estava realmente muito relaxada tinha um rolê achei super legal estou segura eu tinha esquecido que eu era uma mulher negra em Blumenau assim né estava sentindo bem e aí de repente vem aquele ato assim eu fiquei paralisada meu foi esquisitérrimo principalmente por isso assim porque foi uma rasteira para mim de dizer não nem aqui que está segura então para mim foi isso foi uma rasteira de me lembrar que eu não estou em nenhum momento estudando Blumenau assim são poucos os espaços que hoje eu não estou segura assim nem mesmo os que antes eu achei que estava eu vejo hoje que não sabe a segurança daquele lugar não foi pensada para mim a segurança de outros espaços não foi pensada para mim não foi pensada para mulheres negras não foi pensada para mulheres não foi pensada para LGBTs foi nem pensada para vender cerveja e é muito louco isso só antes da gente continuar Noêmia beijo só porque a filhota está aqui tu está assistindo está privilegiando a filhota está certo eu vou lembrar disso depois Mayla Colofé querida não tem essa de atraso não chegou chegando beijo o Jean coloca menos Marco menos Jean cara assim é fato velho é fato não é uma discussão rasa eu não estou eu não estou tirando da minha cabeça algo que só porque eu acho que o Bolsonaro seja um não é narrativa não é narrativa é fato o cara recebe o cara recebeu há poucos meses atrás representantes do partido de pseudo do partido nazista dentro do palácio do Planalto ele recebeu representantes do partido nazista tentou esconder o máximo possível mas aí a assessoria eu sei lá quem soltou a foto tem várias fotos do Bolsonaro agarradinho com os caras por aí e é um discurso muito fácil de fazer dizer que é é vitimismo da nossa parte não é vitimismo isso que eu vou ler a gente ainda está falando óbvio assim eu fico chocada acho que essa foi uma das coisas que a situação me trouxe entender que para evoluir o debate tem que ter muita saúde mental muita vontade porque a gente ainda está falando básico o nosso presidente tem declarações abertamente preconceituosas para dizer o mínimo e a gente ainda tem que falar óbvio eu postei um vídeo de um cara literalmente fazendo um ato nazista e ainda tem gente que chorando dizendo não porque foi editado ah mas será então se funcionar já foi o nazista para as vezes sem perceber assim eu estou descrente assim estou numa fase muito descrente de entender que as pessoas podem dizer o que elas querem entender fortalecer entre os nossos sabe e achar força e resistência nisso porque quem está do outro lado que eu espero muito que seja uma bolha de Blumenau assim que não seja com todo mas é bem cara Bolsonaro e sua pódia vão se eleger vão se fazer nada porque a coisa está feia assim discurso ah olá professora Loli discurso assassino desse presidente ignóbio sim sim é exatamente isso é exatamente isso mas mais do que isso mais do que a gente simplesmente aqui ó a produção sempre não me deixa na mão Beatrix von Storch deputado alemão de extrema direita e o ex-ministro das finanças da Alemanha nazista olha olha a cara de felicidade do Bolsonaro olha a cara de felicidade do cidadão isso é fantasia isso é montagem não ele publicou essa foto o cara do lado direito é ex-ministro de finanças da Alemanha nazista do lado esquerdo do lado esquerdo uma deputada alemã da extrema direita então assim não tem o que a gente ficar discutindo se é ou não é não tem não tem como a gente ficar discutindo o cara é maluco sim o cara é maluco não porque ele não é doente ele é ele é sádico ele é sádico a Manuela Bach seja bem-vinda querida opa opa voltou tenho muito medo dessa deslegitimação ajuda eu com as palavras difíceis aí dos acontecimentos quem diz que não existe ou afins é tão criminoso quanto nazista é louco isso é sobre isso eu acho que que eu gostaria de falar assim até vou ser sincera com vocês dois assim isso aqui tá sendo uma possibilidade de um desabafo porque desde o acontecido gente tem sido sofrido mesmo eu tenho passado raiva eu sei que é comum eu passar raiva mas eu tenho passado muito mais raiva do que eu passo é veio o o Jean ali o rapaz da prancha falar menos Marco menos eu vou olhar pra câmera e dizer Jean você não conhece o mundo real você não conhece o mundo real só pode ser isso entendeu mas assim como o Jean parece que não conhece o mundo real outras pessoas que inclusive estão à minha volta no dia a dia não são aleatórios pessoas ai dizem que não pessoas com muito acesso à informação pessoas que se posicionam contra o Bolsonaro inclusive gente falando seriamente relativizando o fato dizendo não será será mesmo que a gente entendeu direito não mas não tem imagens suficientes que comprovam gente pelo amor de Deus além do vídeo ali que circulou nas redes sociais tem as imagens da casa das câmeras de segurança da casa tem a equipe do local que estava lá trabalhando no dia que confirmou então assim gente não sei sabe não sei tem sido muito difícil tem sido decepcionante mas mais do que tudo angustiante eu não sei se as pessoas realmente não conhecem a realidade se não conhecem bem vindo essa é a realidade mas se conhecem só tão é aí é que tá volta aquilo que eu disse antes tem o privilégio de fingir que não conhecem a realidade né mas sabe mas esse é uma essa é uma situação resultado da eleição do Bolsonaro esse é um resultado da eleição do Bolsonaro porque como ele foi eleito dizendo que era um antipolítico 30 anos mamando na teta do Estado com 4 filhos não é com 4 filhos mamando na teta do Estado né deputado senador vereador o outro lá tá cheio de esquema dentro do governo e as pessoas acreditam bom as pessoas ainda acham que acreditam nesse discurso de pseudonormalidade de que estão combatendo a corrupção e de qualquer discurso será que é o meu que travou voltei voltou oi produção voltei voltei elas travaram pra mim vai dar certo toca que estamos te ouvindo a produção tá falando é gente eu tenho que me virar aqui nos 30 é resultado da eleição desse psicopata que tá na presidência da república então discursos como do Jean é muito mais um discurso e eu realmente consigo entender eu tenho paciência suficiente pra entender esse discurso do Jean porque é um discurso quase que tentando trazer pra uma discussão política de debate de ideias e isso não é debate de ideias isso não é discussão ideológica esses caras estão cometendo crimes racismo é crime apologia ao nazismo é crime xenofobia é crime tá ligado então assim é crime e vocês estão querendo relativizar os crimes e aí a Camila foi muito feliz quando ela disse o seguinte é a tal da branquitude é esse privilégio branco de dizer que crime não é bem crime quando é cometido por um branco não é bem assim então semana passada um empresário estudante de medicina filho de um vereador foi pego com drogas dentro do apartamento ele não é traficante droga pode dizer né quilos e quilos ele não é traficante ele é um empresário que deu azar da polícia bater na porta dele por engano e achou uma quantidade gigante de drogas dentro do apartamento por coincidência ele era filho de algum vereador que por coincidência ele era estudante de não sei o que né aí tu pega o pretinho que é pego com dois cigarros de maconha e um trocado dentro do bolso e vira traficante sabe então é o privilégio branco sim quando tem o privilégio de ser preso não é assassinado antes mesmo de falar qualquer coisa né pois é pois é mas assim sabe que eu fico pensando Marco que eu acho que não é depois da eleição do Bolsonaro eu acho que o Bolsonaro foi eleito por essas pessoas sabe o Bolsonaro é resultado dessa lógica porque foi eleito um presidente que não participou de debate foi eleito um presidente que claramente tinha esse posicionamento antes não tem como questionar então assim é eleito um presidente que vai de acordo com essa lógica né então assim ele tornou tudo muito pior ele é um presidente que recusou a compra de vacina não sei o que tem mais para questionar diante disso sabe e ainda assim a gente ouve gente falando aqui mil vezes ele do que o ladrão sei lá não consigo para mim não é concebível né essa lógica porque fomenta tudo que tem de desigual e de perverso nessa sociedade sim a Mayla a Mayla coloca aqui que o que me deixa com mais medo é ver tudo é tudo que esse presidente faz e fez e ainda tem gente que o apoia e a Júlia boa noite Júlia ela coloca fico com nojo com um desumano lá no Arrói mas pelo menos tiraram ele de lá fiquei preocupada que existe gente muito doida nesse mundo Júlia a gente já entrou nesse assunto não são doidos são bandidos a gente precisa nomear esses caras como eles são eles são bandidos são pessoas asquerosas são pessoas que estão cometendo crime porque é uma pessoa doida merece tratamento esses caras merecem cadeia só que nós temos uma justiça branca que nunca vai acontecer isso nunca vai acontecer mas aí Gaia eu vou te provocar de novo e aí se a Camila também quiser dar uma cutucada quando os caras dizem que tem que também criminalizar o comunismo como é que tu responde isso? porque se o nazismo é criminalizado por que o comunismo não é criminalizado? eu não posso dar a resposta que eu dou no dia a dia porque não pode falar palavrão aqui você pode eu não posso cara gente sabe gente eu acho que assim primeiro é porque as pessoas elas seguem uma uma tese digamos um embasamento filosófico que é a questão do totalitarismo né então não comunismo não é uma coisa autoritária tanto quanto o nazismo então a gente tem que combater os dois entendeu as duas são a mesma coisa são dois lados de uma mesma moeda sendo que não né não se fosse né Hitler por exemplo enfim outras outras figuras dessa corda não diriam o que dizem dos comunistas entendeu inclusive eu gostaria de lembrar aqui sobre os fatos históricos da importância da união soviética e principalmente do exército vermelho no combate ao nazismo na segunda guerra mundial né como assim gente como assim os comunistas junto com outros grupos também porque quando a gente vai falar de antifascismo a gente está falando de uma frente histórica né enfim os comunistas junto com com outros né tiveram um papel fundamental na organização política de combate ao nazifascismo né eu gostaria que as pessoas lembrassem disso as pessoas podem criticar dizendo ah essa coisa de comunismo aí não concordo isso aí eu já acho demais acho muito radical beleza mas agora querer equiparar é uma desonestidade histórica sinceramente essa palavra é uma desonestidade histórica porque às vezes a pessoa até tem conhecimento mas por vontade de colocar o discurso da liberdade de expressão aí enfatizo a liberdade de expressão numa perspectiva liberal e irresponsável com as desigualdades sociais né as pessoas tentam relativizar a história e tentam colocar como dois lados numa mesma moeda enfim não à toa essa perspectiva é bastante é difundida e defendida pelos liberais né o monarque por exemplo esse sujeitinho é vinculado a essa galera que essa galera gosta de relativizar a história em nome da sua liberdade individual de expressão enfim é essa minha resposta para não resumir em um simples palavrão aqui para essa galera a própria a própria pergunta já eu acho que ela já demonstra uma superficialidade da discussão em si a minha concepção de racialidade de sociedade de tudo a gente só vai superar as desigualdades machismo racismo qualquer um que seja quando a gente superar o capitalismo e aí quando fala isso as pessoas estão em um choque e aí eu paro de e aí você está gostando do capitalismo está rolando guerra também está rolando regime detratorial está rolando tudo isso mas aí só lembra de apontar o comunismo que existiram antes e tal é uma super essencialidade de análise assim eu vejo sabe não é possível que você está gostando de como a sociedade está você está gostando não está então beleza agora o próximo ponto é construir algo diferente como é que a gente constrói isso vamos para a teoria como é que a gente faz isso que a gente tem quem não espalha essa construção né então é um apego a lógica capitalista assim então vejo que é que eu realmente não consigo entender assim né porque se não não consigo ver a lógica não dizer que está bom do jeito que está está bom para ninguém a gasolina vai subir de novo como é que se se apega a isso e dizer que está bom que é confortável porque ele pareceu o cidadão de bem sabe ai gente nós estamos estourando o nosso limite de hora eu tenho certeza que nós teríamos muito mais o que falar muito mais do que discutir para aqueles que acham que eu só conversei com essa galera comuna eu já conversei com o pessoal liberal já conversei com o pessoal da extrema direita aqui já conversei com o pessoal de direita então assim e eu tenho muito livre acesso com essa galera eu tenho paciência suficiente para ouvi-los também porque eu gosto de fazer isso então só os últimos recados aqui mamãe falou para você não falar palavrão dona Gaia a Manuela falou que você foi super didática o meu parceiro Osni ele coloca quantitativamente não mas percentualmente Santa Catarina deve ser bem maior eu acho que proporcionalmente a gente deve ter muito mais nazistazinhos do que em São Paulo isso proporcionalmente pode ter certeza meninas Camila prazer te conhecer ainda não as conheço pessoalmente mas teremos a oportunidade de trocar uma ideia Mãe Val que adorei a Gabriela parabéns gostaria de ter 30 anos menos porque ia ser boas amigas não precisa Mãe Val que é só botar vocês dois nos rolês que vocês são tudo parecida maravilhoso programa obrigado Mãe Val Gabi opa oi Mônica beijo um beijo axé minha querida Gaia última palavra de esperança pra essa galera então como a gente já falou aqui né vamos resumir o negócio é tem muito a ser feito tem muito a ser feito das mais diferentes formas né que nem eu falo a saída é organização política existem diversas formas de se organizar politicamente não somente dentro dos partidos né existem coletivos existe existem associações de moradores existem diversas frentes diversas formas de lutar e realizar a mudança que se quer e que se precisa né é isso só fica o recado final de que não se deve relativizar essas coisas né a gente vive num período histórico querendo ou não próximo da do nazismo né da experiência do nazismo então todo mal infelizmente se não combatido ele pode voltar é isso ô Alex um beijo eu não te vi beijo boa noite boa noite te dou um beijo boa noite Alex ô povo carente povo carente credo Camila muito obrigado pela participação deixa um recado pra galera ai que difícil né não sou tão não sou acostumada a falar com isso mas eu acho que é isso a gente tem que olhar pro coletivo assim né olhando a partir do próprio vivo ou da individualidade a gente não vai superar e não vai ver uma realidade diferente a gente tem que realmente se articular com o coletivo ô Jean elas não são do PSOL não elas são do PCB Partido Comunista do Brasil um beijo pra você Jean que você eu adoro você porque você me dá uma audiência e eu gosto de ti nós ainda vamos se encontrar e tu vai pagar a cerveja pra mim depois de maio quando terminar meu preceito você vai pagar a cerveja pra mim galera quinta-feira que maio enrolei a língua quinta-feira que vem tem mais resenha de preto quem não assistiu daqui a pouco já tá nas plataformas Gabi e Camila brigadão mesmo parceria forte tamo junto cara brigadão mesmo e semana que vem tem mais e ó tá chorando vai pagar 10 pila na gasolina tamo junto com o Bolsonaro 10 pila na gasolina vai lá beijo fica na fila do 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 posto de gasolina e aí Legenda Adriana Zanotto